Estamos na Semana da Mulher e o governo federal deu início a uma série de ações nos ministérios. Uma delas é o programa Mulher Cidadã, que tem a meta de incentivar o empreendedorismo feminino. A Semana da Mulher é uma ação conjunta de vários ministérios. Até 10 de março serão oferecidas palestras com temas como liderança feminina, desafios no setor público, autoestima e combate ao assédio. A programação vai ser transmitida ao vivo pelo YouTube. Uma sociedade brasileira com organizações sãs, saudáveis e sustentáveis. Para tudo isso, o trabalho, o olhar, as perspectivas das mulheres são fundamentais. Na abertura do evento, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou que o país precisa de verbas específicas para atender as mulheres. O Brasil gastou 327 bilhões de reais. A gente fala, nossa, que coisa boa, né? É muito dinheiro. Só que quando a gente faz o recorte real, a gente verifica, nós verificamos que 99,9% desse valor é o que a gente chama de orçamento ampliado. Ou seja, eles incluem a educação dos nossos filhos no orçamento da mulher. Eles incluem o BPC, que o homem também recebe, no orçamento da mulher fatiado para dizer que gastamos muito com mulheres. Eles incluem o Bolsa Família, que é para a família brasileira, na conta das mulheres e não dos homens, só porque a mulher recebe o cartãozinho. A ministra Sônia Guajajara lembrou que as indígenas são mais vulneráveis e que o primeiro passo para mudar essa realidade é a demarcação das terras. Somos as mais atingidas pelas mudanças climáticas e pela falta de políticas públicas adequadas. Um território demarcado e protegido é o primeiro passo para a proteção dos direitos das mulheres indígenas. No evento, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou a criação do programa Mulher Cidadã, Cidadania Fiscal para as Mulheres, com o objetivo de estimular e capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade para que possam empreender. Os atendimentos deverão acontecer por meio de ações em shoppings, praças e centros de economia popular, como feiras e mercados, mas também em espaços de grande circulação, como centros culturais, religiosos e outros.